Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu trago aqui a continuação daquele vídeo lá que eu tava de espinossauro, agora eu estou praticamente adulto, quase adulto tem uns espinossauros naquele lado ali e tem um giga que tá meio que circulando em volta da minha carcaça que eu cacei deixa eu comer aqui, eu vou ter que proteger ela pelo visto ó, os espinossauros tão rondeando ali, acabou a carcaça agora, vou sair daqui mas eu ainda tô com fome, vou ameaçar aquele giga que tá do outro lado ali se ele ficar me perseguindo eu já vou pra cima dele eita, eu nem vi que tinha um tiranossauro, velho eles ficam nos perseguindo, olha esses espinos cara eu acho que é outros na verdade, os espinos aqui nesse território gostam de me perseguir, não é possível ah, agora eu acho que eles querem pegar o tiranossauro que tá de costa ali, será? vamos ver olha eles estão em posição de bot, o tiranossauro nem tá olhando será que eles vão pra cima do tiranossauro? vamos ver aí, dois espinos versus o T-Rex ó, toma, pegou, já era, foram pra cima não quero nem me meter aí no meio eu acho que vai matar, velho talvez vai matar vamos ver deixa eu me afastar aqui opa manda amizade tá, ele aceitou minha amizade acho que o tiranossauro ali tomou umas mordidas deixa eu sair pra cá o tiranossauro Rex conseguiu escapar os dois espinos ainda estão perseguindo ele agora e tem esse espinosauro aqui, eu vou chegar perto dele manda amizade eu acho que ele não quer grupinho beleza deixa eu deitar aqui ele aceitou minha amizade mas eu não sei se ele vai querer ficar junto ele tá se afastando eu acho que ele não vai querer os espinosauro ainda atrás do T-Rex eu acho que vão querer pegar ele a todo jeito ó, lá foram eles ok tem um giga ali deixa eu me levantar calma, gigão calma tá, ele passou ali o giga ok vou chegar perto daquele espino ali mas eu não vou ir pra cima dele eu vou só passar por aqui talvez eu pegue aqueles utas lá e vou sentar aqui do lado tipo, adquirir a confiança dele eu acho que vai ter que ser assim pra gente tentar fazer um casal aqui tem um grupo gigante de de Utahraptor ali, ó tem uns oito cara, é muito Utahraptor, sério tem muito Utahraptor ali caraca, é muito mandei amizade vou ficar junto dele vamos junto ali aí, ó eu acho que a gente já tá de boa olha quanto tá Raptor, cara ali, ó olha lá tem uns dez caraca mega família ali, ó vou ficar junto com esse espino cara, olha o grupo de espino que tem aqui também tem bastante olha lá, ó tem um monte, véi vamos ficar junto desse aqui eu acho que ele aceitou aqui ficar junto com o nosso olha isso caraca precisa dar um corridão ali no meio olha ali ameaceiros daqui, ó tá que eles vão querer tudo vir pra cima de mim olha tô gritando pra eles ninguém ameaçou ainda não posso ir, eles não ameaçaram eu tô meio que intimidando eles, sabe se algum deles intimidar, eu vou pra cima tá outro espino dando a volta, será? vamos deixar, né vamos passar pra lá vamos por aqui ah, por enquanto parece que a gente aqui é o maior predador, né tem outros espinos, né mas parece que eles são um pouco menor que a gente agora tem um grupo de tiranossauro rex vindo daqui eu tô vendo aqui, ó grande ainda ah, não eles tão lutando um com o outro tiranossauro rex matando o tiranossauro rex não tá ameaçando o outro eu não vou tentar ir pra cima ó, saíram vou olhar em volta tá, não tem ninguém atrás de mim, pelo menos além desses utas aqui do nosso lado olha que o t-rex e tomou e, caraca e, galera eu sou todo espectador aqui o t-rex também foi pra cima vamos só esperar que daí a gente pega a sobra caraca, tá uma luta de t-rex ali ah, o cara vai morrer na água e, morreu na água mesmo vamos ver de repente eu posso pegar a sobra, né tipo, ameaçar depois que todo mundo morrer ali e, vamos ver quem aqui vai sobrar duas horas depois os outros estão assistindo ali do outro lado os caras ali se eu tô ah, acabou ah, são no mesmo time os dois será que eu consigo pegar comida? ih, o cara vai vir? oh, oh eu posso tentar pegar, galera, será? vou tentar pegar esse aqui imagina se melhorar a perda dele ele vem reto pra mim eu só queria um pouco de comida vocês têm três deixa uma pra mim eu não quero lutar eu só tô ameaçando porque tem que ameaçar, né oh, cara, velho tá me expulsando mesmo opa tem mais um tiranossororrex aqui tá, melhor eu sair agora tem mais um tiranossororrex talvez seja da família dele é, tanto que tá comendo ali é, melhor eu sair, galera vamos sair tá, aqui não dá pra comer sai daqui, você sai daqui peste essas peste aqui todo mundo correndo ali tá, eu decidi sair agora por causa que eu não vou conseguir peitar três tiranossauros chegou o filhote deles tá aquele mega grupo de Uta ali vou deixar eles também não tem como eu pegar um infelizmente eles são muito rápidos ainda mais em grupinho também talvez eu consiga matar uns 5, 6 mas mesmo assim não vai satisfazer muito a nossa fome preciso de um dinossauro maior agora eles se afastaram lá de nós é, tão voltando pra carcaça deles vamos voltar pro nosso território a gente já presenciou uma mega batalha de tiranossauro quase lutamos com um mas infelizmente chegou o outro e eu achei melhor não lutar porque dois contra um ainda mais que eu não tô completamente adulto tem isso também ele já tá adulto completo sendo que o espinho é um pouco maior mas fazer o que né galera fazer o que pelo menos a gente conseguiu presenciar uma mega batalha foi massa ali tem uma carcaça será que eu consegui pegar essa eu não consegui pegar a outra eu tentei mas não deu infelizmente eu acho que era o mesmo jeito eu acho que ela tem que ser um pouco maior só que isso aqui porque eu já vi alguns tiranossauros comendo essas só que era um pouco maior ali ó tá de costa tá de costa tá de costa aí quase peguei aí aí opa quase peguei eu acho que eu parei um pouco eu parei um pouco antes aí ó aí ah quase galera quase volta aqui ô Dilophosaurus ah será que os dois conseguiam me pegar? ah nem conseguiram morder ah galera não consegui pegar ah quase sabe por que que eu fui antes eu devia ter esperado um pouco mais mas se eu esperasse um pouco mais o outro Dilophosaurus ia alertar ele já tava chegando perto por isso que eu decidi atacar naquele momento ele tomou uma mordida minha? não ah ele não deitou eu achei que ele tinha deitado se não ele tinha tomado uma mordida nossa vou tentar pegar esse giga aí vamos ver se a gente consegue vamos lá né ele vai vim da frente será? ele tá fugindo de mim opa prendeu na árvore e já era prendeu na árvore e já era agora sim vamos tentar pegar morde 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 ele morde ele aí aí já era caraca sem tomar uma será que a gente ia conseguir aí conseguimos derrotar aqui um giganotossauro sem tomar um dano muito épico aqui com o nosso espinossauro vamos comer agora muito bom eu cacei ele muito caçado fiquei que nem um nemes atrás dele vamos comer aqui bem agora bastante temos bastante carcaça pra gente se alimentar e acabou só porque eu falei assim tão fácil já acabou e nem encheu a galera mas bom a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado e se divertido por favor deixe seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito não se esqueça de me seguir nas redes sociais no facebook e instagram não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos grande abraço a todos vocês tudo de bom até mais e tchau fui e tchau e tchau e tchau e tchau